Música Mais uma vez estamos juntos galera, aqui é o clandestino channel Caminhãozão hein Ah, macumba, 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 macumba né Rapaz, eu estou naquela maré assim que o urubu de baixo está cagando de cima Vou falar para vocês, o bagulho está tenso Olha o mar do norte aí ó, bem na frente ali que está o pé O mar do norte Eu tenho que descobrir onde é que é o porto aqui É a primeira vez que eu venho nesse lugar aqui Para pegar o barco e passar para o lado de lá, para a Inglaterra Nunca vim aqui não Cidade de Cherborn 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 Ó o motor dele segura né Tá vendo Car Ferry O que que está pegando, por que que eu estou aqui, o que aconteceu O nosso amigo James É o rapaz que segue os motoristas para mim né Ele já, já está senhorzinho já É um senhorzinho de idade Eu estou discutindo com um cara ali onde ele estava descarregando lá em Lorient E o cara Meio que obrigou ele a subir em cima do caminhão para descarregar né E o cara ele já tem problema nas pernas, tem problema na coluna, tudo né Subiu em cima do caminhão e aí eu não sei se a porta soltou Porque é na, né, próximo do mar lá Eu não sei se a porta soltou Se o cara quando ele estava suspendendo ele É, a empilhadeira, a forca da empilhadeira encostou no trailer e virou lá E eu sei que o cara, em cima da empilhadeira ele caiu Se arrebentou todo né Cinco, seis pontos na cabeça Ele tem problema aqui na bacia né Bacia que fala? Acho que não é bacia não É hips, hips é family, não Hips né, que chama É E na espinha dorsal né cara O cara qualquer, não pode fazer muito esforço nem nada Porque corre isso ficar paralítico né Paralisado né Imagina Aí o cara me inventa de subir em cima do empilhador cara Moral da história Caiu, foi parar no hospital, cinco, seis pontos na cabeça E eu tive que achar alguém de correndo lá em cima lá Pra descer aqui, pra pegar o homem Aí vim, vim, veio eu e o amigo dele escocês né Saímos lá de casa, lá do pátio lá Eram as Uma hora da tarde Fomos chegar aqui cinco horas da manhã Direto né Eu até perguntei ao rapaz que ele queria ficar no hotel e tudo Eu falei assim, não, não, vou embora Vambora, já virou a van e voltou Isso na sexta Aí eu fiquei sexta, sábado e domingo lá no hotel Pra vir carregar hoje manhã né Porque se não tinha que voltar vazio Hoje é segunda-feira Pra não perder a viagem É complicado É complicado, é complicado, é complicado Bota uma olhinha aqui né É, esses últimos dias só o vídeo pesado aí Só pra trás né Só na bunda Igual meu amigo Novelino fala né Só derrota Já tô procurando até Bezendeira já Pra tirar o Urucubaca Braba Meu Deus do céu Já eu falei O urubu tá cagando O de baixo tá cagando O de cima Como é que pode? E pra complementar Carreguei um vídeo Ontem Domingo Do man Com a caixa né Tá ruim lá Tô lá colocando O negócio da monetização Lá Não entra Eu falei Eu sumi o S Eu falei Ué mas Pô é essa Aí entra lá no e-mail Tá lá escrito Como o YouTube Tirou a minha monetização Ou seja Nem os 20 contos Que eu ganho no mês Com o YouTube Vou ganhar mais Agora fudeu mesmo Tem 10 anos Que eu tô no YouTube Mais 10 anos Pra que lado que é agora? Eu nem sei Eu nunca vim aqui Pra que a água bonita Top Car ferry Tinha um caminhão aqui Cadê o caminhão? O caminhão sumiu? Ó o marzinho aqui É bonito Água bonita Bom e o YouTube Vai lá e tira os 20 contos Que ele me dava lá por mês Pronto Vou poder fumar Nem um derby mais Que eu não fumo Eu já tava querendo Começar a fumar um derby Pra tirar o stress Nem derby Eu vou poder fumar mais Que já me tiraram Até os 20 contos Que eu tinha Agora tá escrito lá Que eu vou ter que fazer um vídeo Mostrando as câmeras Que eu tenho Né Um vídeo mostrando as câmeras Mostrando o programa Eliminar alguns vídeos Que eu tenho lá Que eu nem sei qual que é Que eles não falaram nada E pedir a monetização É mas Tá chorando por causa de 20 contos? Não Não é por causa dos 20 contos Porque se o canal Não tá monetizado É praticamente inútil Colocar vídeo Você tem esperançazinha Fala assim Não Eu quero que o canal cresça E tudo aí Já era Por onde é que eu entro aqui agora? Eu não sei Porto S Ele corta o alcance Né Do Zid Né Porque pra Pro Pro Sistema do Youtube Um canal que não tá monetizado Ele é Inrelevante Né Então Que eu já tomei uns pau Há muito tempo atrás E já Por causa do vocabulário Né Vocabulário não é O meu vocabulário Não é tanto Friend family Friend family E o canal fica estagnado Né Ele não cresce Né Ele fica travado ali Ele não cresce Bom Vamos ver Car ferry Zona portuária Caminhão Acho que aqui é a direita Né Acho que é ali Não sei se é ali Deve ser Né É aqui Acho que é Caceta Pra abrir outra empresa Vou colocar o nome desse jeito Caceta Sá que é aqui Olha Acho que é ali A polícia tá ali Passar a polícia O cara só balançou a mãozinha ali Vou pra onde aqui Agora que eu não sei Ah Acho que é aqui Né Não tem nenhum inglês aqui Pra me perguntar Ah Tem um ali Esse cagador tá aqui Tem um do scanner aí Rád lá Vamos ver o ladrilo aqui. Hum, dá de V8. Bonito, né? O que eu faço aqui? Eu coloco na pausa. Ah, caralho, não deveria ter feito isso, não. Ah, porra, tirei o cartão sem querer. Achei o lugar ali que faz o controle, era ali. O barco é aquele lá. Barfleur. Tá ali já. Eu vou seguir os caras aí, que não sei onde que é. Passaporte. Não sei se vai pedir passaporte. Não tô vendo pra polícia, não tô vendo nada. Primeira vez é sempre legal, né? Primeira vez é sempre legal, né? A bunda do outro tá em cima do sensor ali, ó. A bunda do outro tá em cima do sensor ali, ó. Bom, vem hoje. ... ... ... O que é a polícia? O que é a polícia? O que é a polícia? Cadê os caras que estavam na minha frente? Sumiram. O que é a polícia? 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 Olha o quartinho. É? Fica para a praia. Cagador? Tá pra cagar de porta aberta? Cê tá doido? Tomar um banho, depois descer e comer um trem, depois volta e descanse um pouco. Tchau. Tchau. Tchau.